Hello, hello guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar onde eu compro comidas africanas, ok? Vamos lá comigo, seu nome é Kiense, eu sou a Chiara, aqui na Inglaterra Deixa o teu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, vamos lá! Banana pão, pão 4 por 1 litro, que são 5 por 1 litro Tem este aqui, não sei se este é o que você quer, este é verde, ah, o verde é este, sim, mas este não é, não, este é tão verde Provavelmente este é mais legal, plantain, pão 5 por 1 litro, ok, provavelmente este é melhor Plantain Essa cebola Está um pouco duro, isso é aqui Ou essa? Cebola Uuuu, quem lembra deste aqui? A gente tem que ver quanto custa Normalmente é pelo quilo Isso é pimenta Jindongo Alho Ginger As pimenta grande Oh, limão Abacate, isso aqui, esses abacate são duros já Quiabo Tomate Espinafre Mas aqui é africano de tudo Onde estão os bães, 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 bães Oh, oh Eu tenho este aqui Oh, tem nido Nido Oh, wait, eu vou pegar alguns bães Hum Feijão Eu acho que eu vou pegar este aqui Tem fubas e tudo Aqui as fubas Isso, feijão frade Olhos de coco Isso, feijão frade 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 Tchau. Olha, tem também manteiga de karité, leite nido, mais uma vez, serenac, também outras, e tudo isso que está no flor são fubas, e tem todo tipo de fubas. Aqui está toda, nós usamos normalmente simolina fine, que é como a nossa cuba de milho. A coarse, que é a grossa e temos a fina. Então, nossa simolina coarse, para dizer, ou nós usamos como se fosse a fuba de milho para mostrar o nosso fruto. E a cuba de bombô, pessoal, aqui é, chama-se cassava flower. Cassava, que é a cuba de bombô. Cassava, que é a mandioca. Tchau. 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 é a melhor combinação. Temos aqui o espinafre, o resto até parece que isaca, mas não, então. Onde é que saem latas? Tem também latas de mançã do mar. Tem feijão, todos os feijões aqui você encontra. Feijão, feijão preto, esses aqui, feijão castanho, brinjela, brinjela também aparece muito, essa aqui é a kizaca que nós temos, cassava leaves, eu não sei se nós temos fumba, esta é a fumba, isso aqui é sweet potato leaves, nunca usei. Então pessoal, foi mais ou menos isso, deu para ver, eu normalmente vou em várias lojas só para ver os preços, mas deu para ver que eles têm uma boa variedade, muita variedade. A loja do cabelo nós também temos aqui, é imensa, temos muitas variedades, não tem como, e são muitas, não é só uma. Então temos muitas variedades aqui, perucas, essa coisa toda, mas, onde eu compro mesmo, mas as coisas africanas são essas lojas daqui de Croydon. E a mamão, isso aqui, salas quezaca, cebola. Vamos ver aqui, essa rua aqui, isso aqui é do cabelo, vou mostrar o cabelo, mas hoje não vou mostrar hoje o cabelo, tem muitas variedades, são as frutas, aqui tem muito disso, ou, não sei o que mais tem aqui, batata doce, mas também, tudo. Bom pessoal, já vou para casa, mas quis muito mostrar como é que é uma loja africana, que vende comida africana, e é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, claro, aqui a cidade está toda depurada, e é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado do vídeo, então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, e assim vai mais um vídeo de hoje. Um beijo muito grande, bye!